Estava eu, calmo, contente, deitado naquela cama ali, ontem vendo Flamengo e São Paulo, tentando entender algum ponto fraco do Flamengo, transmissão da Rede Globo. E o repórter, se eu não me engano, o Eric Faria, ele falou que o Rogério Senna tinha passado uma orientação para os seus jogadores, obviamente os jogadores de São Paulo, que para vencer o Flamengo, para derrotar o Flamengo, para eliminar o Flamengo, eles precisavam minar a confiança do Flamengo. Que ele já tinha passado pelo Flamengo e que ele entendeu que o Flamengo era um time muito confiante, tinha muita confiança no que fazia dentro de campo. Então eu fiquei pensando sobre isso, fiquei pensando sobre isso, fiquei pensando sobre isso, e faz sentido que se você pegar os bastidores, principalmente ali daquela reta final de campeonato brasileiro, onde o Flamengo dá uma arrancada muito legal com o Senna e acaba sendo campeão brasileiro em 2020, você via discursos de, a gente pode, a gente consegue, a gente é o melhor time do Brasil, e o vestiário do Flamengo parece manter esse discurso. E cara, de certa forma, falando tecnicamente, eles não estão errados. O Flamengo é um time que, assim, cada vez fica mais claro que, tecnicamente, ele se sobressaia aos concorrentes ali do futebol brasileiro. Mas, aí eu fiquei pensando, um time muito autoconfiante, um time que tem muita confiança no que pode entregar em campo. Como derrotar? Porque, querendo ou não, isso é reflexo de uma mentalidade vencedora, isso é reflexo de um time que tem uma boa mentalidade. E a gente sempre fala a importância do mental dentro de campo. Mas eu fiquei pensando, cara, uma pessoa que ela é muito confiante, uma pessoa que ela chega a ser soberba, eu não vou fazer essa acusação que o time do Flamengo é soberbo, apesar da gente saber que, internamente, é um time que ali nos bastidores gosta de fazer piadinha, menosprezar ali os colegas, assim, uma atitude que eu não acho das mais legais. Mas, beleza, como a gente pode derrotar uma equipe dessa? E eu descobri dois caminhos, e o Fernandinho vai ser muito importante nos dois. Antes, eu vou mandar um abraço para os meus patrocinadores, KTO, Evolução Pisos e United Gym, marcas parceiras, marcas que estão comigo possibilitando eu fazer o meu trabalho aqui diariamente. Sabe, rapaziada? Então, seguinte, como derrotar um time autoconfiante? Eu acho que, primeiro, você tem o lado de minar a confiança deles. E como se mina a confiança de um time muito autoconfiante? E como o Fernandinho vai ser muito importante nisso, né? Já que o vídeo, ele é em torno do Fernandinho. Fernandinho, ele vem de uma referência muito foda. Ele trabalhou muitos anos com o maior técnico da história do futebol, pelo menos para mim, Pepe Guardiola. E o Pepe Guardiola, ele é um cara que ele colabora com esse discurso. Se você for pesquisar outras conversas do Guardiola, outras entrevistas, até mesmo no livro dele, tem capítulos específicos falando sobre essa questão da confiança, falando sobre essa questão da capacidade do jogador entender o que ele pode e como ele pode chegar ao objetivo dele. Então, isso tudo não faz parte só do Flamengo. Muito pelo contrário. É uma base de um dos fatores do jogo, que é o fator mental. E o Fernandinho, ele trabalhou muito com o cara que estimula muito isso. Então, acho que esse é um ponto importante para deixar claro. O Flamengo, ele pode ter sua confiança minada a partir do fato dele ver que o objetivo dele não está sendo alcançado. Porque se tu para para pensar, querendo ou não, qual o discurso que o Flamengo vai ouvir até a final da Libertadores? Somos favoritos, somos favoritos, somos favoritos e somos favoritos. O jogador, ele pode ser o mais humilde possível. Mas, de certa forma, ele absorve esse discurso do somos favoritos. Ele absorve esse discurso do beleza, a gente é um time melhor que o nosso adversário e a gente vai ganhar naturalmente. A impressão que dá do Flamengo jogando as competições de mata-mata é essa. E realmente vem acontecendo. O Flamengo vem ganhando naturalmente. Mas se o tempo vai passando, o tempo vai passando, o tempo vai passando. Lembrando que é um jogo de 90 minutos. Então, você, querendo ou não, tem uma oportunidade ali. Querendo ou não, muitos desses jogadores do Flamengo estavam na temporada passada quando perderam para o Palmeiras. Então, existe ali uma certa responsabilidade, uma certa pressão que esse título seja quase que uma resposta do título do ano passado que não veio. Aí o Atlético vai fazendo o tempo passar. O Fernandinho, a gente sabe que esse cara é malandra. Esse cara que consegue fazer uma falta, ser meio imperceptível. consegue irritar o time adversário. O que o Fernandinho fez, por exemplo, no Maracanã contra o Flamengo foi mais ou menos isso. O Fernandinho foi minando o tempo. Foi parando o jogo como era possível. O Flamengo não foi encontrando o caminho. E, cara, chegou um momento ali que o Atlético poderia ter vencido o jogo. O Flamengo, obviamente, teve mais chances. O Atlético conseguiu se defender bem. Mas, na reta final, teve uma bola do Eric e uma bola do Matheus Felipe que, se entrasse ali, a história seria diferente. Então, parar o jogo. Fazer uma faltinha, mas também sofrer qualquer toque cai. O Fernandinho é esse cara que tem essa mentalidade para fazer isso. E o time do Flamengo, ele tem vários personagens ali de um nervo um pouquinho exaltado. O Gabigol é um cara de um nervo um pouquinho exaltado. O João Gomes é um cara de um nervo um pouquinho exaltado. O Vidal, sabe? O próprio Pedro é um cara que reclama bastante. Então, se o Fernandinho for esse cara de fazer o tempo passar aí, a gente sabe que é na relação com a bola. O Fernandinho é o cara que consegue ficar mais com a bola no Atlético. É o cara da retenção de bola. É o cara que tem essa... É o cara que tem essa segurança para deixar a bola no pé dos jogadores do Atlético. Ponto. Ponto. E a partir disso, você ir enervando o time do Flamengo, eu acho que é um caminho muito óbvio. O outro caminho é você entender que, mesmo no excesso de confiança, e eu acho que isso o Palmeiras entendeu muito bem, mesmo no excesso de confiança, o erro faz parte do jogo. E o erro vai fazer parte do jogo do Atlético, mas também vai fazer parte do jogo do Flamengo. Ponto. Então, o que a gente pode entender com isso? Que o Flamengo, ele vai errar. Que o Flamengo, ele vai ter um momento de dificuldade. E assim como o André e o Daverson, ele estava em cima da jogada para que esse erro, ele fosse aproveitado, o Atlético tem no Fernandinho um cara que sabe provocar erros. O Atlético tem no Fernandinho um cara que sabe pressionar direitinho ali, sabe botar uma bola para ficar zagueiro contra atacante. Sabe aquela bola longa, lançada, que fica zagueiro contra atacante, querendo ou não, gera uma apreensão toda no estádio. O estádio fica... Então, acho que o Fernandinho pode ser muito importante nisso. O time todo vai ser muito importante nisso, mas eu vejo o Fernandinho como um cara que tem uma bagagem maior. O cara que tem uma bagagem maior. O cara que, querendo ou não, ele sabe mais os caminhos do... Querendo ou não, ele sabe mais os caminhos do jogo. Não é um Fernandinho que é um jogador inexperiente, muito pelo contrário. É um Fernandinho de uma bagagem internacional muito grande, de uma bagagem internacional muito foda. E assim, pensando aqui em alguns jogos de cabeça que o Fernandinho, ele... ele teve que enfrentar recentemente, aquele próprio confronto contra o Real Madrid, onde o Master City tem a vantagem, e o Real Madrid, nos minutos finais, ele consegue achar dois gols ali, muito provocado por erros do time adversário, quando o Master City já estava num ritmo mais baixo, que conforme você vai se sentindo confortável na partida, seu ritmo diminui. E o Atlético vai ter que aproveitar esses momentos de... de menos ritmo do Flamengo. O Atlético, ele vai ter que, em alguns momentos, saber que o Flamengo vai se fingir de morto. Mas o Flamengo também vai ter que achar que o Atlético, de certa forma, ele está... ele está morto em alguma circunstância. Ele está morto de alguma maneira. Mas ele não está. E o Atlético, ele se mostrou muito bem isso no campeonato da disputa da Libertadores. Já que é um time que se classifica em final... no final em três... das três... fases de mata-mata. Então, acho que isso vai ser muito... vai ser muito interessante. O jogo mental no jogo. E acho que o Fernandinho é esse cara... é esse expoente... para o Atlético bater de frente contra um time que também é muito experiente. Se a gente bota na ponta do lápis, é um Flamengo que... a maioria dos jogadores ali é de uma experiência absurda. É de uma experiência gigantesca. E o Atlético, de certa forma, vai ter que saber lidar com isso. O Atlético, de certa forma, vai ter que saber aproveitar isso. Não adianta de um... de um momento para o outro achar que toda a bagagem que a gente conseguiu vai ser o suficiente. Não. A gente vai ter que treinar tático. A gente vai ter que treinar o técnico. A gente vai ter que treinar o físico. E a gente vai ter que exercitar o mental. E eu tenho certeza que as conversas no CT já estão acontecendo sobre a final, sobre a ansiedade para a final. A gente está ansioso. Imagina quem vai disputar o jogo. Como é que não vai estar ansioso? Óbvio que vai estar ansioso. Mas é lógico que vai estar ansioso. E pensando nisso, a gente vai ter que... Pensando nisso, a gente vai ter que aproveitar muito bem as brechas do jogo, como eu falei. Quando o ritmo do Flamengo diminuir. E é diferente, por exemplo, do confronto contra o São Paulo. O São Paulo conseguiu imprimir um ritmo fodido contra o Flamengo. E esse ritmo fodido gerou a impressão que o Flamengo não estava ali no jogo. Mas não foi bem isso, sabe? O Flamengo estava atraindo o São Paulo para atacar. O Atlético tem que atrair o Flamengo para atacar. Atrair dentro de campo, mas atrair na questão da mente também. Valeu, rapaziada? Tamo junto. É nóis.